Pois é, pessoal, esse assunto tem sido muito debatido nos Estados Unidos, na Europa, principalmente em países de primeiro mundo e coisa e tal, onde essa pauta progressista tem avançado mais rápido. Mas eu confesso pra vocês que eu fiquei surpreso de saber que aqui em São Paulo, num hospital de São Paulo, ok, é o maior hospital de São Paulo, o hospital das clínicas e é da maior cidade do Brasil, mas só nesse hospital tem 300 menores de idade fazendo transição de gênero. Isso me deixou preocupado, eu vou explicar pra vocês o porquê disso, né? Essa notícia foi sugerida por Gordão Barbudo no canto esquerdo da tela e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que acontece nesse caso? Como eu falei, assim, assusta o número de 300 pessoas menores de idade fazendo isso num hospital que tudo bem, pode ser até o maior hospital do país, mas imagino que tenha muitos outros, muito mais do que isso, espalhado pelo Brasil todo, né? E o grande problema aqui é o menores de idade. Qual que é o ponto que eu falo aqui? Evidentemente, como libertário, se a pessoa quer fazer a transição que ela achar melhor, se ela é maior de idade, ela decidiu que quer mudar de gênero, quer fazer cirurgia A, cirurgia B, é uma questão dela, não tem problema nenhum, eu não me importo de maneira alguma. Acho que é bacana a busca pela felicidade, as pessoas têm que buscar mesmo, é difícil, eu não sei se eu estou certo, não sei se eu fiz as coisas certas na minha vida, vou saber dar pitaco na vida dos outros? Não vou, né? Então, eu sou totalmente a favor da pessoa buscar o que ela quiser depois de maior de idade. Mas o menor de idade me preocupa esse tipo de coisa, né? Por exemplo, em alguns pontos aqui, as mães falam que ah, eu já sabia que minha filha era de outro gênero quando ela tinha dois anos de idade. E eu fico me perguntando o quanto disso não é projeção da mãe em cima de filho, né? Porque a verdade é que com dois anos de idade ninguém sabe de nada, dois anos de idade todo mundo é um blob de gordura e pouco músculo tentando ficar em pé, né? Ninguém é pessoa ainda, ninguém sabe ainda de gênero, sexo e coisa e tal. Na verdade, antes dos oito, nove anos de idade é muito raro a criança sequer se perguntar sobre isso, né? A idade que as crianças começam a se questionar sobre sexo e coisa e tal é lá pelos sete anos de idade, né? Então, ou seja, dois anos de idade ninguém não tem isso de pessoa querer uma coisa ou outra, né? E a gente sabe que esse negócio de projeção de mãe e de pai é muito forte, né? Acontece, a gente tem que, eu que sou pai, eu vejo isso, né? A gente tem que se conter nessa ânsia da gente projetar os nossos interesses no que é o nosso filho. Nosso filho, é lógico que você tem que dar um direcionamento pra ele, um direcionamento da vida, mas as coisas são meio misturadas, é uma zona cinza complicada ali, né? E o grande problema é esse, né? Porque você vê casos desse de quatro anos de idade, crianças de quatro anos de idade fazendo processo de transição de gênero. E são 100 crianças de 4 a 12 anos e 180 adolescentes de 13 a 17 anos. Os adolescentes de 13 a 17 anos podem já ter alguma noção um pouco maior disso daí. É verdade, tem pessoas que você vê com 13, 14 anos que você percebe que tem realmente um tipo de comportamento diferente. Mas eu quero lembrar vocês também que a adolescência é o período da vida da criança que ela ainda tá tentando achar o lugar dela no mundo, né? Então não é incomum a criança ficar deprimida ou ter fases, achar que pode estar se comportando de um jeito, não porque ela é daquela forma estruturalmente, mas porque justamente tá se buscando, tá tentando se acertar. Todo mundo é confuso com relação à sexualidade na adolescência, né? Porque a sexualidade é aquele negócio que de repente você era criança, brincava de carrinho, de boneca, não sei o que lá, e agora você descobre que existe um negócio chamado sexo, que você tem que convencer uma pessoa do outro sexo, do outro gênero pra fazer sexo com você e não sei o que lá. Então é toda uma novidade na cabeça das crianças e aí junta isso com os hormônios, porque realmente nessa época tanto meninos quanto meninas começam a se interessar a esse tipo de coisa e o resultado disso é que é muito confuso, né? As crianças estão aprendendo, estão se encontrando no mundo. E esse é o meu medo. O meu medo é que aconteça o caso de crianças que estejam confusas, que estejam num momento que elas não estão bem de cabeça e isso acontece com todo mundo. Eu, quando adolescente, tive momentos de muita confusão, de muita preocupação e depois a gente supera, depois você começa a sua vida, começa a fazer, a ter os namorados ou os namoradas e ter sua carreira, enfim, você supera isso. É uma fase difícil mesmo a adolescência pra muita gente, né? E justamente nesse momento eu fico me perguntando o quanto que não pode estar essas pessoas tomando a decisão por uma questão de momento, né? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu quase fiz uma tatuagem quando eu era adolescente. Eu quase fiz uma tatuagem. Eu tava na fila pra fazer a tatuagem. Tinha uma pessoa na minha frente. Aí, na hora que eu ia esperar, um colega me chamava, pô, vamos beber uma cerveja ali no botiquinho, depois a gente volta pra cá e você faz a tatuagem. Aí eu fui beber cerveja com o meu colega e acabou que passou a hora, eu não voltei lá e aí no dia seguinte eu acordei e falei, quer saber, não vou fazer essa tatuagem não, deixei pra lá e nunca fiz. E hoje em dia eu agradeço isso, porque eu vejo que é uma coisa que teria me incomodado mais adiante na vida, ter uma tatuagem, ainda mais a que eu queria fazer, que seria uma tatuagem muito visível. Então, eu agradeço o fato de eu não ter feito isso. É complicado você, enquanto criança, tomar decisões que vão ser marcantes pra você no futuro, que você não pode voltar atrás. O ideal é que você tomasse esse tipo de decisão uma vez que você já tenha uma maturidade mínima, pra saber você mesmo decidir. Que não vai ser o seu pai que tá influenciando, que não é a sua mãe que tá influenciando, que não são os problemas da sociedade, os problemas da adolescência que tão mexendo com a sua cabeça. Então, esperar chegar lá e fazer. Aí, se realmente você chegar, sei lá, 18, 21 anos, e realmente você tá convicto que é o que você quer fazer, fazer a transição e coisa e tal, beleza, você é maior de idade, decidiu, o corpo é seu, faça o que você quiser. Eu não tenho absolutamente nenhum ponto, nenhuma consideração pra quem faz transição depois de 18 anos. Acho perfeitamente válido, perfeitamente justo, desejo muito boa sorte às pessoas. Agora, com as crianças, eu fico preocupado. Eu realmente, eu me pergunto se é uma boa escolha fazer esse tipo de coisa. Eu entendo qual é o outro lado dessa questão também, né? Porque a questão é a seguinte, vamos supor que você nasceu homem, mas se sente mulher, e você quer transicionar de homem pra mulher. Se você deixar pra fazer isso aos 18 anos, você já vai ter o gogó crescido, já vai ter a estrutura óssea mais marcante, coisa e tal, e aí, mesmo que você faça a transição depois disso, você não vai conseguir ter, esses traços não tem muito como esconder. Por outro lado, se você começa a fazer a transição antes da puberdade, lá pelos 12, 13 anos, você evita que a testosterona acabe masculinizando o seu corpo, de forma que você consegue depois fazer uma transição e virar mulher com muito mais naturalidade lá do que você teria aos 18 anos. Então, é realmente um problema. Eu entendo que tem o outro lado da questão também. E muita gente tem resolvido isso com os chamados bloqueadores de puberdade, né? E também existe uma série de críticas a isso, desses bloqueadores acabarem por prejudicar a criança, porque não existe isso, né? Nosso processo de crescimento não tem um negócio como ah, vamos dar uma pausa, uma pausa no crescimento. Não é assim que funciona. O nosso corpo tem uma interação muito complexa pra você virar um adulto e é algo que interromper um hormônio ou outra coisa pode ter consequências das mais diversas, né? E isso sem contar a possibilidade de você ter um arrependimento, porque é aquele negócio, a transição de sexo, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma coisa perfeita. Não é que você realmente virou, do ponto de vista físico, uma pessoa do outro gênero, né? Você, mentalmente, você já é mulher. Você nasceu com um corpo de homem, mas já é mulher. Mas a verdade é que, fisicamente, não é perfeito. Mesmo com todas as cirurgias e coisa e tal, não é exatamente a mesma coisa. Então, e isso, pra muitas pessoas, não é o ideal, né? Não é o que elas esperavam da transição. Ou mesmo, era eventualmente um adolescente confuso, uma criança influenciada pela mãe, e com isso acaba se arrependendo depois. Existe um momento crescente dos chamados detransitioners, pessoas que fizeram a destransição. Ou seja, a pessoa fez uma cirurgia, ela nasceu homem, fez a cirurgia pra virar mulher, e depois mudou de ideia, viu que era ruim e quis voltar atrás. E isso, lógico, acontece dos dois lados. Também tem mulher que faz cirurgia para virar homem, depois volta atrás pra virar mulher novamente. E, lógico, se a cirurgia pra você virar mulher já não é perfeita, pra você voltar a virar homem também não é perfeita, não vai ficar a mesma coisa que você tinha antes, né? Então, eu vejo o dilema. Eu sei que, realmente, se a pessoa deixar o hormônio funcionar naquele período, ela vai acabar a transição no futuro, não vai ser tão perfeita quanto a transição feita mais cedo. Mas me preocupa muito esse tipo de coisa. Não me parece uma decisão que possa ser fácil nesse esquema aqui. E me preocupa que, se isso aqui não está acontecendo por algum grupo de interesse, uma pressão muito grande, talvez, não estou acusando ninguém, mas talvez uma pressão de médicos, de especialista nessa área, que quer ganhar dinheiro, quer fazer a cirurgia e coisa e tal, talvez estejam apressando essas coisas de forma que isso pode causar um impacto grande na vida das pessoas, né? Bom, então, no ordenamento jurídico brasileiro não tem nada disso. Os pais decidiram o futuro da criança, os pais decidiram que a criança vai fazer a transição, faz a transição, e acabou a história e ponto final. Os médicos já fazem, o Hospital das Clínicas já está fazendo um monte aqui. Agora, na ética libertária, como é que seria isso? Na ética libertária, o que eu falo para vocês, lembra, na ética libertária, você tem a tutoria das crianças, né? Cada um é dono do seu corpo, mas, enquanto a pessoa não é reconhecida como uma pessoa plenamente capaz, ela é tutorada pelos seus pais, né? Ou por um responsável qualquer. E o que é essa tutoria? Essas pessoas tomam as decisões pela criança, mas sempre decisões, no sentido de tornar essa criança o mais próximo, fazer, tornar a criança o mais próximo da situação de ela estar plenamente responsável. Então, toda decisão que o pai faz em relação a uma criança tem que ser no sentido de tornar ela um adulto capaz de tomar suas próprias decisões. E só isso. O pai não pode tomar nenhuma outra decisão além disso, perante a ética libertária, né? Então, a questão, nesse caso, caso, por exemplo, você teria um problema aqui, porque o pai decidindo esse tipo de coisa, decidindo uma transição, esse tipo de coisa, isso não está contribuindo para o amadurecimento da criança. Isso é a opção sexual dela, é uma coisa importante para ela, ninguém duvida, mas não é amadurecimento. Então, o ideal é que ela tome essa decisão depois que ela for uma pessoa capaz, ou este é o meu entendimento desse assunto. Isso seria o ideal. Por mais que não seja a transição perfeita e coisa e tal, a criança não tem capacidade de consentir antes de ter uma capacidade de tomar decisões efetivas, de poder ponderar o que é a vantagem, o que é o risco desse tipo de cirurgia, desse tipo de ação. Os movimentos de detransição, por exemplo, como essa página aqui, eles alertam que a quantidade de pessoas que fazem essa detransição, existem pessoas, mas seriam um número pequeno. Então, alguma coisa que oscila aqui entre 0,5 e, acho que o máximo aqui é 8% nos Estados Unidos, os outros ficam em torno de 2% aqui, 2% na França, na Holanda. Então, ou seja, existe a destransição, mas é um número relativamente pequeno de pessoas que fazem essa destransição. Mas, eu acho que isso aqui tinha que considerar também um outro aspecto, porque tem muita gente que não faz a destransição justamente porque vê aquele negócio, olha, agora que eu já fiz a merda, voltar atrás é pior ainda. Então, tem que ver a quantidade de pessoas que fizeram a transição e não estão satisfeitas com a transição. Não apenas aquelas que chegaram a fazer a destransição, mas aquelas que simplesmente não estão satisfeitas, mas aí agora não tem mais o que fazer e coisa e tal. Enfim, e um outro ponto é o seguinte, repara, isso daqui são estatísticas de hoje. A pessoa que faz a destransição hoje, ela fez a transição no passado. E o que a gente tem observado é que esse tipo de cirurgia tem crescido muito, de uns 10 anos pra cá. Ou seja, esses números podem ser baixos também em função muito de que no passado a maior parte das pessoas que optavam por fazer esse tipo de tratamento já eram adultos, já eram pessoas capazes de tomar a decisão. E aí, nesse caso, a pessoa tomou a decisão, ninguém tem nada a ver com isso. A questão toda é essa, né? O meu medo é todo com relação a criança, a criança passar por esse tipo de cirurgia, que é irreversível esse tipo de tratamento. Não, não tem essa. Ah, não, mas se estou tomando hormônio e amanhã mudar de ideia, é só parar de tomar o hormônio. Não, não é assim que funciona o corpo. Durante o crescimento, você tem fases que você tem que estar com o hormônio correto ou o hormônio adequado, senão não vai acontecer o desenvolvimento adequado daquilo ali. Então, ou seja, é complicado isso, né? Eu acho que é muito errado você tentar decidir isso pela criança enquanto ela é criança. Depois que a pessoa é adulta, plenamente capaz, pronto, a vida é dela, faz o que quiser, né? mas realmente é uma coisa que me assusta, né? Tem muitos casos, se você procurar aí, de pessoas que estão fazendo a destransição e coisa e tal, mas mesmo com essa estatística pequena, apesar de que, se você pensar 8% nos Estados Unidos, né? É realmente uma coisa significativa, não deixa de ser uma coisa significativa. E a minha visão é essa, quanto mais cedo você faz essas cirurgias, quanto mais pressão social o pessoal tem para fazer a cirurgia, maior a chance de se arrepender mais adiante, né? É realmente uma coisa preocupante isso. Eu não acreditava que a questão aqui no Brasil já tinha tanta gente nesse ritmo, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.